Eu fui em orfanato adotar uma criança, mas não tinha ninguém, pois eu queria adotar um bebê bem pequenininho. Então eu procurei um petzinho, eu fui lá para o centro de adoção adotar um animal. Nenhum era bebê e os que me interessavam nunca eram, mas até que veio um animal. Eu não conhecia ele, a dona do lugar falou que o animal era um ai ai. Eu o adotei, ele é bem fofinho e eu cuido como um bebê, como um bebê humano. Eu dou carinho, dou comidinha, lavo roupinha, eu boto mamadeira para beber um bebêzinho. É muito fofinho, ele é bonito, você quando o ver vai morrer de inveja. Ele foi adotado, eu nem precisei pegar. Demoraram muitos anos para a dona do local chegar em Madagascar e o buscar. Era o único, eu adotei, mas teve um dia que a polícia foi. Então eu falei que o soltei, mas como é fofinho eu não consegui. Eu fiquei agarrado, ficamos agarrados, fiquei com ele de tampa fofura. Ah, chupetinho. É muito bonitinha, ele é um animal mais fofo. Todo mundo quis engavar a beleza dele. Eu sempre falei, você é feio, você é vagabundo. O meu bebezinho tem supechinha, fica fazendo barulhinho. Mas eu posso esperar quando eu crescer e ficar adultinho. Esse bebê já é muito fofo. Imagina crescido, eu vou ter um estouro. É muito bonitinho. Todos os ai ai. Ai ai. Ai ai. Ai ai. Bebê, ele é fofinho, direto de Madagascar, prontinho, saiu do forno. Um bebê, mas lógico que eu não o acei. Eu o cuidei, ele pode crescer, a fofurinha que não vou tirar da minha mão. O ai ai salvou minha vida, eu quase morri com um gato. Quando eu adotei um gato de estimação, eu só queria ficar com um eg. Esse gato era invejoso e tentou me matar ele. Mas só que ele me salvou e me avisou, e eu sobrevivi, graças a ele, o gato foi jogado no lixo. O ai ai ficou comigo. E sou que gatos merecem, principalmente os que arranham a gente. Oh, oh. O meu ai ai é fofinho. Fica no meu colinho. Sentado de equilho. Não sei como tem gente, que não gosta dele. O animal fofinho, que fica no colinho com a gente. Eu fui na adoção e adotei. Um ai ai era pra ser um bebê. Criança humano, mas não tinha no orfanato. E todos os bebês da adoção de bichos eram feios. Todos que me interessavam eram adultos. Então o ai ai eu adotei. E com ele feliz eu fiquei.